E antes de, então, respondermos a pergunta de hoje, deixa eu falar pra você da empresa que é parceira aqui do canal Ponto de Vista, que é uma empresa aqui de dois córregos, que é a Koala. A Koala tem uma linha completa de aromatizantes concentrados que rendem muito mais, além, é claro, de proporcionar aquela sensação de limpeza, de bem-estar, deixar aí o seu ambiente sempre muito agradável e, claro, não é? Justamente porque rende muito mais, garante, assim, uma maior economia para o seu bolso. Aqui na descrição do vídeo tem o site da empresa, as redes sociais, pra você conhecer soluções práticas pra você usar o Koala aí no seu dia-a-dia. Olha, gente, é demais. Olha, o cheirinho é impressionante. Algumas gotinhas num litro d'água e você já vai ver toda a diferença que você vai fazer aí no seu ambiente. Tá bom? Os produtos Koala estão disponíveis nas prateleiras dos melhores supermercados de todo o Brasil. Koala, o verdadeiro aromatizante da família brasileira? E vamos, então, à pergunta de hoje. Olá, meus queridos, sejam bem-vindos. Nesta semana nós estamos respondendo as perguntas que foram deixadas lá na comunidade, aqui na comunidade do YouTube, certo? Vamos, então, à pergunta dela, que diz assim... André, minha vida melhorou muito após conhecer seu canal, Gratidão. Ô, minha querida, muito obrigado. André, peguei meu namorado curtindo foto de novinha. Eu conversei com ele, ele pediu desculpas, apagou a curtida, mas eu tô magoada, não consigo perdoar. André, é como se minha autoestima abalou e acho que ele foi cafajeste curtindo foto de outra, mas eu o amo, o que faço? Veja bem, minha querida. Realmente, quando a gente vê, assim, né, essas curtições, elas realmente não são legais. Então, não sejamos hipócritas, não vamos falar, ah, imagina, o que que tem? Não, não é legal. A gente se sente mesmo, né, tipo, gente, mas por quê? Não é algo agradável. Realmente não é. Então, e a gente começa até a se sentir um pouco, não é, traído. É como se a pessoa, então, tivesse, em tempos modernos, a curtida seria mais ou menos equivalente ao que acontecia antigamente quando a mulher estava andando de braço dado com o marido e o marido torcia a cabeça para olhar, né, para a bunda da outra mulher passando do outro lado e a mulher dava um beliscão nele, assim, entendeu? Batia, né? Você não tem vergonha nessa cara mesmo, né, Adamastor, hein? Larga de mim, me dar... Aí ela vai... Ela vai ficando cada vez mais, né, nervosa. Larga de mim. Não, não, não quero mais, não quero. Vai lá, vai atrás dela. Vai atrás dela, Adamastor. Não é isso que você quer? Vai lá, então. Vai lá. Vai lá. Dá um tapa na bunda dela. Vamos ver se é homem, então, para dar um tapa na bunda. Vai lá, Adamastor. Fica nervosa. A coisa vai crescendo dentro dela, né? Nossa, parece um gremlin que jogou água bem. Aquilo multiplicou dentro dela. A raiva se multiplica dentro dela. Então, hoje, a curtida nas redes sociais se assemelharia a esse comportamento, que não deixa de acontecer hoje também, claro. Não é porque, né, hoje tem curtida que um homem ou uma mulher não vai, de repente, olhar para uma outra pessoa enquanto está com seu namorado, com a sua namorada, e isso acontece. Mas a curtida seria esse comportamento que antes só havia dessa forma. É isso que eu quero dizer. Antes só havia esse tipo de situação que, às vezes, caracterizava isso e a pessoa se sentia ofendida. Então, a curtida é isso. Infelizmente, não sejamos hipócritas, mas acontece. Agora, pode ser que a curtida tenha sido realmente, assim, uma coisa meio que, tipo, nada a ver que a pessoa fez, que a pessoa tenha feito. Agora, por isso que, antes da gente, sabe, sair alertando, eu acredito que a gente tem que, às vezes, prestar um pouco mais de atenção. Porque, gente, eu já falei sobre isso aqui uma vez, mas acho que vale a pena reforçar. Você notou uma curtida. Ai, curtiu a foto da novinha. Foi uma curtida ali. Ela está uma curtida meio que aleatória, meio solta ali. É um sinal de alerta? Pode ser. Mas não convém você alertar o ladrão. Entendeu? Seria mais ou menos como se você chegou na sua casa e você viu que houve uma tentativa de entrarem na sua casa. E aí você alerta. Você está desconfiado de uma determinada pessoa, por exemplo. E aí você alerta, viu? Você que tentou entrar lá em casa, porque eu vi a marca lá. Então, você está alertando o cara quando você deveria fazer o inverso. Você concorda que não vai ter como você provar que foi ele? Pô, você está louco? Onde já se viu se achar que eu estou tentando entrar na sua casa? Tem como você provar? Agora, você pode, não é? Criar condições para que isso se repita. Ou seja, estou fazendo joguinhos? Não. Eu estou criando condições para que eu possa perceber de fato. Então, eu falo para essa pessoa que eu estou desconfiada, por exemplo. Ah, eu vou viajar. Eu vou viajar. Esse final de semana eu vou ficar final de semana fora. Certo? Ué. Instalo uma câmera, deixo uma câmera escondida. Estou com o meu celular monitorando. Eu vou ver o que vai acontecer. Coloco um alarme na porta. Entende? Coisas assim. Então, quer dizer, eu vou tirar a prova. Então, ou seja, mas aí eu vou ter uma coisa concreta. Eu tenho uma observação real e concreta. Então, uma curtida aí aleatória pode ser uma alerta? Pode ser uma alerta. Agora, não convém eu, então, tipo, logo de cara já alertar o bandido no caso aí. Estou falando bandido em termos de comparação, mas não estou dizendo que a pessoa é uma bandida por ter feito isso. Certo? No sentido de, ah, é um malandro sem vergonha. Por isso que eu estou falando que a gente vai ter que prestar um pouco mais de atenção. Foi só uma curtida aleatória mesmo, num momento, sei lá, de burrice da pessoa. E, tipo, curtiu meio que até, às vezes, pode ter sido até meio na inocência. Se é que a gente pode falar que teve uma curtida na inocência. Mas, né, pode ter sido meio que, tipo, uma coisa meio nada a ver. Ou agora começou a aparecer com certa frequência. Teve essa curtida. A menina daqui dois dias posta uma outra foto. Tem de novo. E eu vou ali, me bem, me fazendo de morta. Não é? Você vai, faz a egípcia. Bem, tipo, nada ainda está acontecendo. Se finge de morta. E aí você vai percebendo. Então, agora está tendo uma incidência maior. Aí é a menina postar foto, ele está curtindo. É a menina postar foto, ele está curtindo. A menina, por sua vez, começou a curtir as fotos dele. Ou é ele que é o sem vergonha mesmo, que toda vez está indo lá curtir a foto dela. Ah, bom. Então, vocês estão vendo que aí o espectro muda. Às vezes a gente não dá chance para a coisa mudar. Nós não damos chance para a gente, né, observar. E aí a gente começa a ficar, é, a gente já faz bico, a gente já faz, aí a pessoa percebe que tem alguma coisa diferente. Aí a gente quer que a pessoa pergunte o que que está acontecendo. Então, precisa tomar muito cuidado com isso. Certo? Eu acredito que a gente precisa de um, sabe, de um parecer maior, uma análise maior. A gente precisa ter mais elementos. Porque, infelizmente, né, aí, aí é que está. Se for uma pessoa que está com má intenção, e a gente, então, logo de cara a gente já alerta a pessoa. Se ela, de fato, está com má intenção, ela só vai mudar o jeito de agir. Vai lá, apaga a curtida, só que aí pode criar um perfil, mandar o convite, está, sabe, vidrado naquela menina. Está vidrado lá naquela menina. Então, você está vendo? Se você tivesse não alertado, você iria perceber se a pessoa está vidrada ou não na menina. Por quê? Porque você se fingiu de morta e viu que toda foto que a menina postava, ele curte. Agora, se você alertou o cara, infelizmente, você espantou a possibilidade de você vislumbrar tudo isso. Você estava com a vantagem, você estava vendo a curtida e ele não sabia que você tinha visto. Então, a vantagem estava com quem? A vantagem estava com você. Nós somos muito impulsivos, gente. E essa impulsividade faz com que a gente acabe atropelando as coisas. Ai, André, e se ele continuasse curtindo mesmo? Ah, bom, então, está vendo? Ah, e não poderia vir com esse negócio aqui, né? De, ah, pediu desculpa. Não, o cara estava realmente querendo. Estava dando indicativo. E nós não somos idiotas. A gente sabe que hoje o meio virtual, ele dispõe de alguns meios para demonstrar interesse. Um deles é essa curtida repetida. E agora tem fatores além da curtida, né? É o amei. Quando começa a vir com amei em todas as fotos que você coloca, a não ser que você fosse um perfil público, como é o meu caso, por exemplo. Não é? Eu sou um perfil público, gente. Então, esse raciocínio não se aplica a mim. A pessoa está dando amei nas minhas fotos, mas as minhas fotos, elas... Eu sou uma pessoa pública. Então, seria mais ou menos como alguém achar que a pessoa... Eu estou dando amei nas fotos do padre Fábio de Mello, estou afim do padre Fábio? Não, eu dei amei nas fotos dele porque eu curti o que ele colocou. Curti, achei engraçado, ele coloca vídeos engraçados, né? Lá dos bichinhos e tal, não sei o que. Então, dei amei na foto dele. Não, porque eu estou interessado no padre. Então, você está vendo como a gente tem que levar em consideração várias coisas. Não apenas uma única coisa. E precisa tomar cuidado com esse negócio aqui também. Olha, então, uma curtida fez com que você não consiga perdoar. A minha autoestima está abalada. Por causa de uma curtida. Uma curtida, minha querida. Por isso que eu estou dizendo. Eu preciso de mais referenciais. Senão, a gente... Sabe, tudo isso cria um monstro dentro de mim. Com isso, a outra pessoa também muda o jeito de agir. Infelizmente, pode ficar aí disfarçando. Só para que você não o pegue, porque ele sabe que agora você está atenta. E é isso que a gente não deveria deixar acontecer. Por causa desse turbilhão que... Ah, imagina, eu não consigo. Eu não consigo, eu falo mesmo. Então, tá. Fale. Só que você está dando ouro para o bandido. Eu acredito que o melhor é... Eu estou com a vantagem. Eu vou perceber melhor. E a partir das percepções, aí eu tomo as providências. A partir das percepções, aí eu desenvolvo uma suposta teoria a partir de referenciais claros que eu tenho aqui. E não uma curtida já faz eu pensar, minha autoestima vai lá embaixo. Não, não posso. Não posso me deixar levar por tanta coisa assim. Fica uma coisa muito desequilibrada. Certo? Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. E acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook. Coloco muita coisa lá no Instagram. Dá a meia lá no Instagram. Não vou achar que você está afim de mim. Pode. Pode dar a meia à vontade. Muito obrigado. Beijo no coração. E é claro, um forte abraço. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto